Oi, gente! Bom dia! Agora é 1h15 da manhã, passamos um pouquinho do horário, mas acordamos meia-noite e 40. Mas agora enrolamo um pouquinho. Vou tentar gravar pra vocês um pouquinho na feira ali, ver se eu consigo pegar alguns fornecedores pra vocês, tá? E é assim, hoje nós tá sem carrinho, vamos tentar alugar um carrinho lá na frente. E estamos tudo preparado, a minha bolsa tá aqui, minha canetão tá aqui, meu bonezinho tá aqui, meu moletão tá aqui. Tá fazendo um frio aqui, que eu não sei da onde que saiu esse frio, mas tá um horror de frio, ainda bom que eu trouxe esse moletão. Vamos ver lá na rua como que vai estar. Hotel nosso, nós estamos no quarto andar, hotel nosso, nós já temos hotel. Ó, gente, já saímos aqui, né? Que é a parte que eu falo que a gente, nesse hotel maravilhoso, tem coisa de comer aqui, ó. Olha lá, já dá de ver a feirinha. Tá muito friozinho, mas não, apesar de tudo embaixo, o nosso quarto parece ficar com ar ligado. É, frio demais, até o vento tá batendo aqui hoje. Só amanhã que seu neto vai trazer pra mim, vou tentar alugar um carrinho deles ali, ó. Qualquer coisa, quando vocês viessem carrinho, quiser comprar, alugar, ali ó, aquela moça que tá lá no chão, ela aluga. Ó, gente, essa moça que tá ali no chão, ela aluga, ela vende carrinho, empresta, empresta nada, aluga, tá? Aí, gente, olha os carrinhos, ó. A lona, fez o que precisa da lona, precisa de carrinho, é só pegar com ela aqui, ó. Olha lá, os carrinhos grandes, os carrinhos, eu vou pegar acho que um médio, mas amanhã eu já devolvo pra ela, hoje mesmo. Ó, a feirinha tá bem cheinha, ó, tá boa, ó. Gente, olha o que eu achei aqui, ó. Olha o que eu achei. Oi, pessoal do canal. Olha aqui esse bichinho falante. Deixa eu ver um seis. Ó como que tá hoje, gente. Meu Deus. Tá show de bola, gente. Tem muita gente, segundão. Olha que lindo esse balcão aqui, vou tá gravando aqui, só pra ficar gravado. Pra mim, ó a Dana Fabiana dançando ali. É, meu próximo móvel vai ser assim. É, e eu queria desse daqui também na loja. Essas letras. Quero, quero fazer na minha loja. Mas eu amei esse balcão aqui, ó. Perfeito esse balcão. Uma dica pra quem vai fazer. Tá super em alto, esse gripado aí, ó. Ó aqui, ó. Ó o cheiro, gente. O cheiro é aqui, ó. Da Fabi vai ser mais ou menos assim. É. Vai ser assim, ó. É. Ai, que lindo. Ó gente, que vocês que não seguem aqui, ó. Não seguem a Fabiana, vai lá e segue a Fabiana lá, ó. Fabiana e Saraut. Aí. É. Olha que lindo. Aqui nós estamos na loja de Croped. O que nós compro nossos Croped? Já ia passando aqui, deixando. Ó, promoção, gente. Esses conjuntinhos lindos aqui no... Acho que é o Juta. Eu vou pegar o cartão pra vocês. Ó. Que lindo. Ó o valor do conjunto. Foca, gente. Aqui tirou. Ó. 35. Moça. Oi. Você vai me dar seu cartãozinho pra mim? Tá. Tá bom. Obrigada. Ó. Aqui, ó. Pra vocês verem comprar, fazer pedido. Vocês enviam? Envia? Tá. Eles enviam também. É moda Junael. É Junael. É a Shop da Juta. É isso mesmo, gente. Foca aqui pra vocês, ó. Amei o valor. Por isso que eu decidi gravar pra vocês aqui, ó. Junael. Ó. Ó. Ó, gente. É isso aí. Ó o valor. Ó o valor. 42 o conjunto. É aqui, ó. Ó. Modas Junael. Amei essa modas Junael. Por causa dos tops. Pra quem tá procurando brilho. Tá aqui, gente. Tô gravando aqui, tá? Ó. Olha que lindo. Que lindo, gente. Ó. Pra que vocês tão pedindo. Foca nisso. Ó. Vou te chegar lá, eu vou te mostrar. Vai, cara. Eles também fazem envio, gente, ó. Muito brilho lá, ó. Aí, gente. Pra vocês tirarem o print pra vocês fazer o pedido lá. Só voltei lá pra mim pegar o contato pra vocês mesmo. Já fizemos nossas comprinhas de hoje. Agora nós vamos almoçar. E meu almoço de hoje vai ser milho cozido. E nós távamos aqui já pegando o almoço. Agora nós tá indo lá na Pagé. E depois nós vamos na Azulão. Fazer nossas comprinhas azulão. Comprar o cheirinho. Lá pras roupas, né? E ir na Pagé buscar as lâmpadas. Lâmpada da Fabiane. Lâmpada. Esse nome é? É. É a continuação de um. Aquele lá já foi. Daqui é outro. Gente, daqui é o segundo vídeo. Mas se perde. Nós estamos gravando. Meninas, tava aqui passando. Eu e a Fabiana. Encontramos a Tati, né, Tati? Encontramos não. A Tati encontrou nós. Aí passamos. Vamos passar a batida. Não é que tu ficaria aqui. Não dá. Não dá, não dá. É bom que chamam. A gente gosta disso. Foi um prazer todo nosso. Tá bom? Eu fico muito feliz quando os nossos inscritos chamam a nós. Porque afinal, o que nós conhece, não é reconhecer. É isso aí. Galeria Pagé, que a gente tá aqui. Eu fui lá fora, tava aqui dentro já. Fui lá fora falar no celular, que aqui dentro não pega a área no celular. Viemos olhar aqui umas lâmpadas e câmera pra dona Fabiana. Agora acabei perdendo ela, porque ela tava bem aqui, ó. Já sumiu. Vou ver se eu acho ela. Vou ver se eu acho ela. Achei ela, é ela. Acabei de vir aqui pegar meu perfuminho. Pegar não, comprar, né? Comprei aqui com indicação da Nayara. A Nayara sempre indicou e falou na Aromas La Felicité. É? É. Aí, ó. Isso. Aqui, ó, gente. Vocês aqui veem aqui. É no azulão, na parte de cima, perto do caixa eletrônico. Esse aqui é o moço que vende. É o vendedor. É o dono. É o Anderson. Ó, eu amei esse Vara. Certinho. Aí, gente. Indicação pra vocês que vai procurar cheirinho pras roupas. Tá começando a vender. Quer colocar um cheirinho nas roupas, tá aqui, tá? Em São Paulo tem. O moço aqui é bem atencioso. Ouvido menor? Eu vim aqui pela indicação da Nayara, né? Ela falou muito bem daqui. Eu vim e agora tô gravando. Gente, bom dia. Eu vou iniciar um vídeo aqui no buraco quente. Faz horas que eu tô na rua, mas eu quero mostrar pra vocês como esse buraco quente aqui tá quente mesmo. E cheio de gente. Minha gente. É tanto de gente. Cheio. Muito cheio, gente. Já estou no hotel. Vim tomar meu café da manhã. Cansada. Descansei um pouquinho. Cheguei, acho que era umas sete, seis e pouca no hotel. Sete horas. Deitei um pouquinho. Mas aí vim tomar o café agora pra gente continuar a fazer a canta, né? Depois eu vim falar com vocês quando eu tiver um quarto sobre algumas coisinhas. Agora eu vou mostrar o café da manhã desse hotel que eu sempre falei que é maravilhoso. Não deu de gravar lá. Porque nós pegamos, ó. Ó. Top demais esse café da manhã. Ó a dona Fabiana. A dona Fabiana hoje tá mole. Tá cansada, tá com sono. Ela deitou meia hora pra dormir. Meu Deus, nunca vi uma menina que dorme, ó. Capota rapidão. Ela fala que não consegue dormir. Eu falo, eu consigo. Quer ver? Durmo. Só ela falar que consegue. Aí eu viro a cara assim do lado. Quando eu olho pra ela, tá dormindo já. Ó, gente. O café muito... Aqui faltou alguma coisa. Eu era pra ter preenchido aqui. Mas eu falei, não. Tá bom. Aqui, ó. Secrilhos. Iogurte. Suco natural. Pãozinho. Salsicha. Ó. Alguma coisa faltou aqui no meu café da manhã. Mas tá bom. O café preto eu tomei de manhã um gole de café preto. Ó. Paramos. Descansamos um pouquinho agora de tarde. Acordamos. Fomos ali. Sacar dinheiro. E agora deu fome. Já tá escurecendo já. Aqui. E... Nossa, já pegamos... Hoje nós vamos jantar isso aqui. Comi miojo hoje. Ó. Coloquei o meu mãozinho. Tô satisfeita. Mas não sei se até 10 horas a gente vai ficar satisfeita. Tá em 10 horas. Comi tudo, meu miojinho. Pra não dar fome. Porque eu já tava com fome já, gente. Não tinha comido nada agora na parte da tarde, né? Almoçamos... Almoçamos? Almoçamos nada. Nós comemos o que sobrou da janta de ontem. Restou de ontem. Que restou de ontem. Nós comemos estrogonofe. Não sei se eu mostrei aqui. Ah, eu não mostrei no meu canal, né? Foi eu sei que... Estrogonofe de ontem? É. Nós pedimos estrogonofe. A Fabiana mostrou no canal dela. E eu acabei esquecendo de mostrar. E sobrou um pouquinho. Nós dividimos. Acho que não deu nem uma colher de arroz pra cada um. Né? Não deu nem uma colherzinha daquele assim de arroz. E um pouquinho de estrogonofe batata. Enganou o estômago. Aí quando deu as quatro horas eu tava com fome. Desci lá embaixo. Peguei esse aqui. Mas eu acho que até dez horas eu vou tá com fome de novo. Porque esse daqui é sopa, né? Passa muito rápido. E aqui em São Paulo, gente, eu não sei. Eu não gosto muito das comidas daqui. Eu não gosto do tempero. Porque o tempero pra mim é muito... É diferente, né? Desculpa. De novo. Aí é diferente. Vai dar vontade de voltar, né, gente? É. Tô cansada. Dessa vez a coleção da gente aqui nas... Trabalhou... Focou muito em cores, né, gente? Que as cores que tão em alta. Peças diferenciadas. Peças que eu não levava pra loja faz dias. Foquei muito nisso. Fazer alguns testes. Fazer algumas mudanças na loja. Como eu já falei. Eu sempre falo. Eu tava falando com a Fabiana. A gente tem que fazer sempre o que é melhor pra gente. Vai ser melhor pra você? Vai ser melhor pra sua loja? Então faça. Eu fiz algumas mudanças. Eu tô aí. Fiz uma promoção agora antes de vir pra cá. Bombou. Bombou. Graças a Deus. Não foi nem promoção. Foi promo desconto. Foi desconto que eu dei de 15, 20, 25 até 50, 60%. Peças que tava lá ano parada. Coloquei 60%. Saí. Saí porque tinha que tirar pelo menos quem investia ali e pronto. Porque é mil vezes mais melhor você fazer isso do que você ficar com a peça parada lá. Com o seu dinheiro parado, né? Tem gente que fala assim. Ah, mas um dia chega o dono da peça. Chega. Ah, mas se já deu três meses, quatro meses, você vai esperar o dono mais pra quê? Não. Vamos vender. Faça o que tem que fazer porque você precisa renovar o estoque, renovar ali suas peças e pronto, gente. Eu sou um tipo de mulher, sou um tipo de empreendedora. Antes, no começo, eu tinha uma visão. A gente sempre muda, tá? As visões. Você tem um conceito, você tem um jeito de pensar. Vai indo, você vai analisando as coisas. Vou mostrar uma coisa que eu tô falando com vocês aqui. Ela tá desfilando. Ela comprou uma bota. Olha aí, ó. Ela comprou uma bota. Não fala da minha bota. Ela comprou essa bota e agora ela fica desfilando pra lá e pra cá com essa... Parece criança no barato. Parece criança mesmo. Tá certo, mas assim mesmo que a gente sei. Ela ficou linda, Fabi. Ela é linda pra você fazer essas montagens de look. Aí ela foca lá, gente, pra vocês verem. Investimento. É, a gente tá falando muito nossas conversas ultimamente de investimento, sabedoria, mudança, aprender, fazer o que tem que fazer, fazer o que é necessário. Porque é isso, a gente tem que focar nisso pra crescer. Fica pra trás. A gente vai lá pra trás, lá embaixo. Pronto. É o que nós paramos aqui, que foi mostrado a dona Fabiana ali, né? Mas é isso. Eu falo pra vocês e sempre vou falar. Cada dia a gente pensa de um jeito, hein? Tem pessoas que têm a cabeça meio dura pra entrar coisa na cabeça. No comecinho eu também tinha, tinha, aliás. E foi assim que eu fui enxergando, fui vendo as coisas, fui entendendo. Eu aprendi que a gente tem que estar com a mente aberta pra gente aprender. E sempre quando houver necessidade de você fazer mudanças, você tem que fazer. Ah, Lu, mas eu não posso fazer isso porque eu falei que não ia fazer fora do meu jeito, meu fertio e tudo mais. Gente, a gente tem que fazer o que é necessário pra sua loja crescer. O que é necessário pra você, que você vai achar que é bom pra você, que você pensou e vai dar certo. Faça. Você tem que fazer, porque se você for esperar as pessoas fazerem, ninguém faz. Então você tem que correr atrás. Hoje mesmo eu tava conversando com a Fabi sobre dinheiro, gasto, despesas, se é caro, barato. Ela tá falando pra mim de alguns planos, de algumas coisas, né, que a gente tem que mudar, né. E essa mudança vai gastar dinheiro, né, Fabi? Pra gente fazer as coisas. Mas, vamos gastar? Vamos. Eu fico meio assim porque, gastando, né, gente, dinheiro, mais vai ter que fazer. Se for pra melhoria da loja e da gente ali, vamos fazer. É isso, faça o que é necessário pra você crescer, nunca passar em cima de ninguém, jamais isso. Nunca pisar em cima de ninguém, nunca passar em cima de ninguém. Nunca querer copiar as pessoas ao extremo, dar na cara ali que tá copiando, né. Não, isso não. A gente tem que fazer o que é necessário pra gente, o que é melhor ali pra você e pra sua loja ter mudanças. E falando do dinheiro, se for pra gastar e eu ver resultado, então, vamos gastar. Gente, encerro o vídeo por aqui, esse vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Não sei que dia que você vai assistir. Hoje tá sendo uma terça-feira de noite aqui no Braz. Eu não sei se vocês vão assistir esse vídeo ou se eu já vou estar em casa, né. Mas é isso. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.